Eu também, um dia foi uma praça, já temi, muita leia no fogão, e hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu teobá, me lembro que o rádio que hoje toca, o dia inteiro tocava a saudosa, a lona, eu gosto dos meninos desse tal de iê, 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 porque com eles tem a voz do povo, E eu, que já fui uma praça, se me assoplar eu quero acender de novo, e eu, que já fui uma praça, se me assoplar eu quero acender de novo, mas eu, eu também. Um dia foi uma praça, já temi, muita lenha no fogão, e hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu teobá, me lembro que o rádio que hoje toca, o dia inteiro tocava a saudosa, a lona, eu gosto dos meninos desse tal de iê, 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 porque com eles tem a voz do povo, E eu, que já fui uma praça, se me assoplar eu posso acender de novo, e eu, que já fui uma praça, se me assoplar eu posso acender de novo, Se me assoplar eu posso acender de novo, se me assoplar eu posso acender de novo,